Oi, tô te ligando porque tem um branco na nossa briga E a saudade tá tão saídinha pra cima de mim Não dá pra dormir sem teu cheiro Até teu cabelo enrolado no meu Te pego de jeito quando deita no meu peito E sinto até sua respiração perto do meu coração Escuta bem esse refrão Eu não sou bom em ficar mal com você A saudade eu volto, me chama que eu volto E não me imposto com o que vão dizer Eu não sou bom em ficar mal com você Existe um beijo nesse mundo que é raro Eu não quero perder Não dá pra dormir sem teu cheiro Até teu cabelo enrolado no meu Te pego de jeito quando deita no meu peito E sinto até sua respiração Perto do meu coração Escuta bem esse refrão Eu não sou bom em ficar mal com você A saudade eu volto, me chama que eu volto E não me importo com o que vão dizer Eu não sou bom em ficar mal com você Existe um beijo nesse mundo que é raro Eu não quero perder Existe um beijo nesse mundo que é raro Eu não quero perder Oi, tô te ligando Porque tem um branco Na nossa briga E a saudade Tão...